De acordo com a Amodhia, a Associação Moçambicana de Diabéticos, anualmente 5 milhões de doentes de diabetes morem no mundo devido a este problema. Ainda de acordo com a mesma agremiação, o número de pacientes tendem a aumentar, o que preocupa o país. O número de casos de diabetes militares no mundo, e em Moçambique em particular, está a aumentar. Cada um de nós deve conhecer os fatores de risco para a diabetes militares. Desta forma, adotar estratégias para prevenir. Para os que já têm a doença, ou aqueles que não sabem que têm a doença, é fundamental ver se tem sinais e sintomas da doença. Até esses sinais e sintomas devem se dirigir a uma unidade sanitária, onde adequado apoio médico será prestado. E aqueles que, eventualmente, já têm diabetes, também podem fazer aquilo que se chama de prevenção secundária. É para evitar as complicações. Fazer advocacia para garantir que todos os membros da sociedade possam contribuir, primeiro, para prevenir a diabetes militares, e, em segundo lugar, para aqueles que já têm a doença, que seja prestado o devido acompanhamento da doença para evitar complicações e mortalidade. Diabetes é uma doença muito perigosa, caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue e pela incapacidade do organismo em transformar glicose em sangue proveniente dos alimentos. Diabetes leva consequências dramáticas, se não ser controlada. Pode causar graves problemas no sistema nervoso, rins e nos olhos. Pode-se levar à amputação dos membros, como contam os nossos entrevistados. Eles fizeram para eu ir à enfermaria, baixei. Quando eu baixei, a coisa não correu bem. Foi quando disseram que tem que ser amputada a perna. E eu estava mal, porque o dedo estava doendo muito, não dormia. Então, o médico lá disse, vai baixar. Baixei. Deram lá, disseram que não, não tem hipótese. A hipótese é amputar a perna. Amputaram a perna, como estou agora. Mas, de saúde, estamos entendendo bem. Estou amputando a diabetes, não está despertando. Quando soube que tinha diabetes, comecei a medicar. Fui cumprindo com a medicação. Um dia, chutei uma pedra e tive uma ferida. Quando fui ao hospital, apontaram-me a perna. Tive uma ferida que não sarava e a solução foi me apontar a perna. Armindo Tiago, médico e presidente da AMUDIA, Associação Moçambicana de Diabéticos, revela que a diabetes pode levar à cegueira. Em geral, para além de feridas de dificuldade em sarar, o indivíduo com diabetes também pode ter problemas de visão. O açúcar elevado poderá dar ou visão turva ou nublada e pode conduzir à cegueira. A amputação, ela já é o resultado da combinação de vários fatores. Um deles é a infecção. O segundo é o resultado da aterosclerose, em que há uma diminuição do diâmetro dos vasos, sobretudo das extremidades, e a consequência é a chegada de pouco sangue a nível das extremidades. Diminuição do fluxo. Essa diminuição do fluxo associada à infecção e alterações dos nervos dá origem à amputação. O consumo excessivo de água e urinar fora do normal, feridas sem cura, visão nublada, respirar muito e formigueiros nos pés. São alguns sintomas de diabetes, como explica Armindo Tiago, presidente da Associação Moçambicana de Diabéticos e médico endocrimologista e docente da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Muglani. O indivíduo, quando tem açúcar alto, ele tem tendência a urinar bastante. É um dos sintomas de diabetes mellitus. Urinar volumes maiores, neste caso, de urina, mas também muitas vezes. O que diferencia da infecção urinária, que a pessoa também urina muitas vezes, mas pequena quantidade de urina. O outro sintoma fundamental é a pessoa sentir muita sede. Como está a perder muita água, tem que repor. E a reposição se faz bebendo muita água, porque o indivíduo sente sede. O outro sintoma é o emagrecimento. O indivíduo com diabetes tem uma tendência progressiva a emagrecer, apesar de ele estar a comer muito. Portanto, o quarto sintoma é o consumo excessivo de alimentos, que resulta da estimulação frequente da fome. Urinar fora do normal e visão nublada são alguns sintomas da diabetes. Porém, caso se detecta alguma anomalia no funcionamento do corpo, o aconselhável é procurar cuidados médicos. Desde 2011, creio, por aí, que eu senti alguns sintomas, que eu tive que procurar a assistência médica para perceber o que estava a acontecer. Portanto, eu aquecia o meu pé por baixo do meu pé e urinava muitas vezes. Bom, esta urinária também está associada para o pessoal hipertenso. Tenho atenção já há muito tempo. Mas esta parte de aquecer os pés foi a causa por qual eu procurei os médicos para procurar o que estava acontecendo. Então, foi detectado que eu estava com indício de diabetes. Portanto, aquele intervalo segundo o qual a pessoa normal deve estar nesse intervalo, eu já estava fora. Portanto, foi chamada a atenção que eu tinha que tomar algumas medidas de precaução. Eu soube que tinha diabetes quando eu estava para ser submetida a uma operação a esta. Foi quando os médicos descobriram que tinha diabetes em 2014. Como qualquer doença, a diabetes mudou a vida dos nossos entrevistados. As medidas que eu tenho estado a tomar, em princípio, é aquilo que diz respeito à alimentação. Nem é sempre fácil de cumprir. Porque quando está em situações, lugares não fora da sua, do seu quintal, então é muito difícil cumprir com... Mas, acima de tudo, eu pratico, praticava porque agora sou com o problema dos joelhos. Partico com o desporto. Partico, aliás, desporto não. Partico com exercício físico. Vou ao ginásio, faço caminhadas. Foram recomendações que foram deixadas desde essa altura. Mas, infelizmente, agora não tenho conseguido porque estou com um puto problema que ainda não sei o que é. São dois de joelhos. Então, não consigo fazer esse sucesso. Em relação à alimentação, também, às vezes, fica um pouco mais difícil em casa porque você é homem. Enfrendo grandes dificuldades na alimentação. Devo ter uma dieta muito regrada. E as condições não ajudam. Mas tenho que fazer esforço e vejo melhoria. A diabetes, além de crônica, pode ser hereditária, tal como explica o médico Armindo Tiago. As crianças têm aquilo que se conhece normalmente como diabetes imediatum tipo 1. Significa que existe algum episódio na família ou na vida daquela criança que determina que a produção de insulina não ocorre adequadamente. Não ocorrendo a produção de insulina, a criança tem deficiência desta hormona e a consequência é a existência de diabetes. Portanto, a diabetes imediatum tipo 1, embora seja frequente em criança, ela pode ocorrer em qualquer idade. A alimentação saudável e atividades físicas regular são recomendações dados pelos médicos e nutricionistas. A diabetes imediatum faz parte do grupo das doenças crônicas ou não transmissíveis. Existem três pilares básicos para controlar a diabetes imediatum. O primeiro é uma alimentação saudável. O segundo pilar é a prática da atividade física regular. E o terceiro pilar há de ser o controle medicamentoso. Esses três pilares devem ser utilizados simultaneamente para garantir a maximização dos resultados no controle da doença. A dieta de um doente diabético não difere com aquela dieta de qualquer indivíduo que queira, através da alimentação, proteger a sua saúde. Não tem uma... quer dizer, mais específico como padrão que não. Aquela dieta, quer dizer, equilibrada em quantidades e quantidades que incluem todos os nutrientes, essa é a dieta ou que devia ser a dieta para um doente com diabetes que incluem todos os nutrientes em quantidade e qualidade suficiente, balanceada e adequada consoante a idade e sexo de cada indivíduo. O Dia Mundial da Diabetes é celebrado só anualmente a 14 de novembro e foi criado em 1991.